Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Bom, e a partir de agora você terá muitas novidades no telejornalismo da TVE. Começamos aqui o novo programa jornalístico canal aberto com uma hora de duração e reportagens sobre as principais notícias do dia, da capital e do interior do estado. Bom, no nosso estúdio teremos entrevistas especiais analisando os fatos das últimas horas, os assuntos de atualidade e de interesse público com o serviço, o esporte e uma previsão do tempo completa dirigida a todas as regiões do Rio Grande do Sul. Aqui você vai ver diariamente uma ampla agenda cultural e uma coluna com jornalistas especialistas mostrando o que acontece durante toda a semana nas artes plásticas, literatura, música, teatro, cinema e shows. Estamos aumentando em 100% esse espaço regional com informação jornalística de qualidade diferenciada para todos os gaúchos. Recursos que poderiam diminuir a superlotação nos presídios gaúchos liberados desde 2012 continuam sem utilização. A burocracia faz com que prefeituras e estado não consigam construir novos presídios. Seriam quase mil novas vagas distribuídas em três casas prisionais no interior do estado. Passo Fundo receberia 8 milhões e 800 mil reais para a construção de uma penitenciária feminina. Mesmo valor para Rio Grande. Já Alegrete receberia 12 milhões e 900 mil para uma cadeia pública. Os recursos foram liberados pelo governo federal em 2012. 30 milhões de reais. Mas problemas com as licitações e na liberação da licença ambiental fazem com que até agora nenhum prédio tenha sido construído. A SUSEP afirma que a tramitação dos processos continua, mas não há previsão para a conclusão das obras. Rio Grande a obra iniciou em virtude da necessidade da compatibilização das peças técnicas. A obra paralisou para fazer essa análise e então poder retomar. Passo Fundo e Alegrete, desculpa, essa obra nós pedimos a prorrogação do recurso para o DPEI, o que nos foi concedido. Então agora nós precisamos fazer a primeira medição até o dia 30 de junho e então darmos continuidade ao processo listatório. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional diz que entende os problemas que surgem com a burocracia, mas alerta que o Estado pode perder os recursos se não executar o orçamento. O Estado pode ter os recursos cortados por inexecução depois de alguns exercícios orçamentários sem que nada tenha ocorrido. Vamos esperar que agora tenhamos avanços no que diz respeito às construções. O prazo não é certo, depende de outras instâncias, como o Ministério do Planejamento. É possível que se prorrogue, é possível que não se prorrogue, que haja corte. Bom, na última sexta-feira, na Câmara Municipal de Porto Alegre, foi lançada a Frente Parlamentar contra a Violência nas Escolas. A primeira reunião foi presidida pelo vereador Alex Fraga e contou com a presença do sociólogo Marcos Rolim. O lançamento da Frente Parlamentar contra a Violência nas Escolas contou com a participação de vereadores, representantes das Secretarias de Educação do Estado e do Município de Porto Alegre, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o DECA, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de professores e estudantes. Já no próximo encontro, a Frente Parlamentar vai estar aberta para relatos de situações de violência nas escolas. A ideia é entabular os dados que vão gerar um diagnóstico sobre a situação de violência nas escolas do município. Nossa Frente tenta, vai tentar pelo menos, essa é a minha utopia, tentar atacar o problema por todas as frentes. Primeiramente, estabelecer um elo de comunicação, um espaço de comunicação entre todos os órgãos institucionais envolvidos na questão escolar e também na questão de segurança. Tentar formar uma rede de trabalho conjunto para minimizar os problemas como estes, agressões, violência, tráfico nas escolas. O sociólogo Marcos Rolim, estudioso do campo da segurança pública e direitos humanos, foi o palestrante da sessão de lançamento da Frente Parlamentar. Ele manifestou preocupação com o que chamou de criminalização dos conflitos nas escolas. E talvez haja muita pouca estrutura nas escolas para tratar desses conflitos e superá-los no âmbito da própria instituição. Eu acho que nós temos que fazer um grande esforço para evitar a judicialização de conflitos, especialmente entre adolescentes, por exemplo, que acabam, esse processo acaba se transformando em uma situação mais grave para os envolvidos, muitas vezes inclusive implicando a exclusão das escolas. Professores, alunos e familiares que tenham vivenciado situações de violência nas escolas municipais de Porto Alegre podem entrar em contato com a Frente Parlamentar para agendar audiência ou fazer seu relato de forma reservada. O e-mail para contato é profalexfraga.comarapoa.rs.gov.br. Bom, a crise econômica faz o governo cortar no orçamento e aumentar impostos. Uma reunião de quatro horas ontem na Junta Orçamentária com a Presidente Dilma Rousseff terminou sem decisão sobre o tamanho da tesourada no orçamento. O ministro Joaquim Levy sugeriu o maior corte de 80 bilhões de reais, em torno de 80 bilhões. Pretende compensar qualquer flexibilização do ajuste fiscal com mais tributos. A meta do governo federal é combinar cortes em gastos previstos no orçamento deste ano com uma nova rodada de aumento de impostos. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto agora com o economista, professor da Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eugênio Lagman. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem. Bom, o professor tem duas situações antagônicas. É uma situação antagônica do próprio governo. Dentro do governo nós temos duas frentes, o próprio Luiz Mercadante e outras partes do governo não querem esse ajuste, não querem aumento de impostos. Do outro, Joaquim Levy, disse que é necessário que ocorra isso, ocorra o corte de gastos. Quem é que vai vencer esse round? Sem dúvida, o melhor seria se estivéssemos na primavera de outubro de 2014. Estamos no outono de 2015 e chegando ao inverno. É, justamente. Isso significa que a realidade orçamentária está batendo as portas e, sem dúvida, o governo federal já iniciou o ano de 2015 com uma restrição orçamentária na medida em que as órgãos públicos federais estavam trabalhando com o orçamento de 2014, como se fosse esse, o orçamento de 2015, na medida em que o orçamento de 2015 foi aprovado apenas em abril. Portanto, agora é a expectativa do corte. O orçamento foi aprovado, mas enquanto o orçamento não era aprovado, o governo federal estava trabalhando como se o orçamento fosse de 2014. Ou seja, já houve esse processo inicial de restrições e agora estamos indo para a segunda etapa, que é o corte no próprio orçamento de 2015. Naturalmente, o corte nunca é fácil, porque eu estabeleço expectativas e nós vemos o caso do financiamento do símbolo superior, que foi o primeiro elemento que saiu, em termos públicos, em que pessoas tomaram decisões do ano passado, do ano retrasado, e que agora estão repensando. Então, por isso, politicamente, não é fácil fazer esse processo de ajuste fiscal que está sendo proposto. Então, quem recebeu benefícios e agora tem que abrir mão, claro que foram critérios que foram colocados em termos de qualidade dos alunos, a mesma coisa aconteceu no seguro defeso, aquele seguro que vai para os pescadores, onde no ano passado o exageros e o Ministério da Pesca está detectando que uma cidade que tinha um certo número de pessoas tinha mais pescadores que habitantes. Então, esse tipo de situação, naturalmente, que as pessoas entendem que tem que ser alterada. Agora, quando se joga em despesas, no caso, por exemplo, da habitação, aí, sem dúvida, em termos políticos, é muito mais difícil. Esse é o lado da despesa. Agora, o equilíbrio, muitas vezes, tem que ser buscado também pelo lado das receitas. Então, esse lado da receita, eu posso ter duas possibilidades. Ou eu corto benefícios, que é o que o governo federal começou a fazer, retirar benefícios que foram conseguidos num outro momento para alavancar a economia, na medida em que foi reconhecido, ou pelo menos ficar colocado em dúvida os resultados, especificamente na questão da previdência, a parte de contribuições previdenciárias para os termos de criação de salários. Então, isso pode ser feito, ou eu tenho que partir para o aumento. E aí, nesse momento que, sim, aí nós podemos ver em que área. O governo federal já sinalizou, talvez, na contribuição social sobre lucro líquido, que é uma receita própria do governo federal. Então, teríamos um aumento de receita que ficaria exclusivamente para a União, porque nem sempre as medidas de aumento de tributos são suficientes para o ente que o faz, na medida que no Brasil nós temos um federalismo fiscal em que, por exemplo, o imposto de renda, se o governo aumentar o imposto de renda, ele tem que compartilhar com os estados e municípios. O IPI, praticamente 60% da receita é dos estados e municípios. Então, o governo federal certamente está avaliando, nesse momento, o ponto especial para fazer esse aumento, para conseguir maximizar seus ganhos. Mas, se chegar até o aumento do imposto, por exemplo, agora, teve o aumento do imposto com o último pacote. Houve aumento do imposto de luz, enfim, toda essa questão assim. E houve consequências. Até um dos setores que, até conversei esses tempos com economistas, foi a questão das consequências da questão do varejo, do comércio, que era um dos setores também que... Marcelo Portugal, da URGS, também, que eu conversei. Um dos setores que também foi afetado também essa questão foi a questão do comércio, serviços. Se chegar a aumentar o imposto, aumenta a questão de recessão, pode haver a corte de empregos. Também é um outro problema que pode ocorrer. A questão do aumento dos impostos, o efeito dele, pode ter uma tendência, sim, de reduzir a atividade. Por quê? Porque os preços aumentam, que aumentar o imposto significa transferência de parte, pelo menos, dos preços. Isso significa aumento de preço para os consumidores finais e eles podem reagir dessa forma. Esse é um risco. Mas se eu não fizer, eu estou parado. Então, existe sempre uma expectativa por parte do fisco que parcela desse aumento de tributos seja realmente refletido no aumento da receita, que aumenta o imposto para ti, mas se tu não comprares mais, acabei não aumentando o imposto, porque tu reagis de forma negativa. Agora, a expectativa é que se tenha, na média, dos consumidores, que eles gastem mais, sim, mesmo que comprem menos em termos de quantidade. Então, essa questão da elasticidade em termos de economia, mas o que o fisco acredita seria isso aí. Eu aumento a alíquota, mas eu tenho também o aumento da receita total, que é esse o objetivo. Claro, nós temos esse questionamento, mas, em tese, o governo, se faz essa medida, ele está pensando que vai acontecer esse efeito. Vamos ver o que acontece. Professor Eugênio Lagman, professor da Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado pela gentileza. Boa tarde. Obrigado. Foram retomadas esta manhã as obras da rua Anitta Garibaldi com a Avenida Carlos Gomes, aqui em Porto Alegre. O cruzamento faz parte de um conjunto de cinco obras que têm o objetivo de melhorar o trânsito na terceira perimetral. As obras da Anitta Garibaldi com a Avenida Carlos Gomes deveriam ser concluídas em maio do ano passado. Mas o canteiro estava parado há mais de um ano. Os moradores das proximidades reclamam da demora e dos transtornos. Não se vê a obra progredir, produzir, está enferrujando a ferragem e não se vê nada de melhor aí, está tudo parado. Está atrapalhando bastante o trânsito, está muito lenta a obra. Acho uma obra necessária, importante, mas está no ritmo um pouco lento. O atraso nas obras resultou no rompimento do contrato entre a Prefeitura e a empreiteira vencedora da licitação. Uma rocha encontrada nas escavações e que não aparecia no projeto técnico inicial foi o motivo do desentendimento. Temos a nova etapa muito bem detalhada. Nós licitamos a obra com o projeto básico e no projeto básico realizamos sondagens onde não apareceu rocha. Posteriormente, nós fizemos uma série de detalhamentos a nível de projeto executivo e hoje nós temos condições de fazer a seguinte manifestação. O projeto está concluído, o projeto executivo está muito bem detalhado. Isso nos dá a condição de estabelecer um cronograma de 10 meses vislumbrando a sua conclusão por completo. Segundo dados da IPTC, diariamente cerca de 75 mil veículos cruzavam a Avenida Carlos Gomes pela Anitta Garibaldi. Com a conclusão da obra, esses veículos vão passar por baixo da Avenida Carlos Gomes, liberando o trânsito nas duas vias. A obra tem extensão de 211 metros e prevê duas faixas de tráfego e mais duas alças para acesso local e conversão à Avenida Carlos Gomes. E agora vamos falar de saúde. Estima-se que anualmente 350 mil novos casos de câncer bucal ocorram no mundo. No Brasil, 15 mil novas ocorrências são esperadas neste ano. Com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença no Estado, acontece neste mês a campanha Maio Vermelho, de prevenção e combate ao câncer bucal. José Maria Olderbaum está aqui conosco no estúdio. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Bom, são números assustadores, né? Por que o câncer bucal tem tanta incidência? Realmente, nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul temos uma descendência bastante europeia. O caucasiano, que é a pessoa de pele clara, ela está muito mais sujeita à ocorrência do câncer bucal. Porque se expõe bastante a fatores de risco, como retilismo, tabagismo, a própria radiação solar contribui também como fator predisponente ao câncer. Bom, José Maria Olderbaum, você é presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, tem toda uma campanha realizada pelo Conselho e outras entidades em relação ao Maio Vermelho, né? Exatamente. Nesse mês de maio, então, a campanha do Maio Vermelho, ela é colocada pelo Conselho Regional de Odontologia, patrocinada por nós, e também pelo SECO, que é o Comitê das Entidades de Classe Odontológicas aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós apoiamos para promover esta ação, que é para a motivação da população e dos profissionais no combate ao câncer bucal. Quais são os fatores que aumentam os riscos de ter câncer bucal? Isso, como tinha dito, o etilismo, tabagismo, lesões do HPV, a exposição ao sol, são todos fatores predisponentes. Bom, e o paciente, ele tem como... nós, enfim, todos nós temos como fazer um autoexame, como é que a gente sabe que tem algo errado, né? Sim, nós normalmente dizemos o seguinte para a população, perceba a sua boca e veja se encontra alguma ferida. Se essa feridinha, né, vulgarmente falando, essa lesão, ela durar mais do que duas semanas ou ela aumentar muito rapidamente, ela pode ser, pode significar algum mal mais importante do que a própria lesão, né? Pode ser uma afta, pode ser herpes e pode não ser câncer bucal. Um professor da Faculdade de Odontologia da PUC dizia para nós o seguinte, se você ainda não viu o câncer bucal, certamente o câncer já lhe viu. Então, a gente tem que estar muito esperto, muito atento. Não é fator, assim, para a gente também ficar alarmado, mas é muito importante que a gente fique bem atento, porque uma lesão cancerizável, se ela for desenvolver um processo de câncer, alguma lesão dessa forma, ela pode precocemente ser conduzida à cura total. Pode, inclusive, 80% dos casos, a gente consegue a cura com algumas sequelas. Mas em estadiamentos um pouco mais avançados, certamente nós teremos 85% dos casos evoluindo a óbito. E isso é muito importante. Bom, mas e tem chances, então, de descobrir no início da doença? Com certeza. A população em geral, quando detectar alguma afecção diferenciada, como disse, que demora para curar ou que ela aumenta muito rapidamente, então é bom procurar um cirurgião dentista, né, para que ele possa fazer, então, o diagnóstico precoce. Dali em diante, feito o diagnóstico, o dentista vai fazer os encaminhamentos que são necessários para a cura do câncer. Pois é, e qual é o tratamento, então? Então, hoje em dia, o dentista pode fazer a promoção, o cirurgião bucomaxilofacial, ele faz a promoção da remoção total da lesão, quando pequena. Mas, ainda, encaminha muitos casos para a oncologia na área médica, para que se possa fazer o estadiamento correto da lesão. E aí, se for o caso, mediante o estadiamento, ver se é necessário fazer quimioterapia, radioterapia, ou se é necessário, de repente, fazer uma cirurgia um pouco mais ampla, com esvaziamento ganglionar, depende de onde a lesão também estiver sendo referenciada. Bom, Zan, os homens, eles têm mais chances de ter a doença? Porque nós temos aqui algumas estatísticas, né? Em cada 100 mil homens, 11,54 correm o risco de ter a doença. Já as mulheres, em cada 100 mil mulheres, 13,92 casos podem surgir. Então, é uma grande diferença, né? É, isso é uma realidade que nós observamos em função dos contatos sociais que o homem tem. Na atualidade, a mulher está se colocando muito mais à disposição de também entrar em contato com os fatores predisponentes. Ela se expõe mais ao sol, ela tem mais período de trabalho fora de casa, ela está consumindo mais álcool, está consumindo mais fumo, né? E, em função dessas coisas, ela também agora vai começar a levantar um pouquinho mais o índice de incidência. Bom, então, só para finalizar, quais são as atividades previstas, então, para o Maio Vermelho? Muito importante que em várias cidades aqui do interior do estado, somos 497 municípios, muitos estão fazendo campanhas de conscientização na população local, nas suas cidades. E também promovendo capacitação de colegas e pessoal auxiliar, para que possam, então, poder diagnosticar o câncer bucal. Dia 28 de maio vai ser o nosso dia D, onde no Largo Glênio Pérez vai ter uma ampla divulgação a respeito desse Maio Vermelho. Estamos aguardando a presença das pessoas, né? Da comunidade. O evento é completamente gratuito, os exames não têm custo nenhum. É o dia inteiro? É o dia inteiro. Estaremos promovendo essa ação, então, no dia 28 de maio, no Largo Glênio Pérez. Bom, e as pessoas que comparecerem e, se houver alguma suspeita, elas vão ser encaminhadas a algum tratamento? Com certeza. Sendo diagnosticada alguma lesão importante, no relato do paciente também será feito o encaminhamento para os devidos canais. Está ok, então. José Maria Uderbaum, presidente do Conselho Regional de Odontologia, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Amanhã será comemorado o Dia do Defensor Público. E para aproximar da população estes servidores que garantem a luta pelos direitos de quem não pode pagar por um advogado, as Defensorias do Estado e da União estão até o fim da semana em um dos pontos mais movimentados da capital. Glênio Pérez transitam diariamente cerca de 400 mil pessoas. A população passa e os interessados recebem orientação. É o dia da Defensoria Pública ir ao encontro do cidadão. Na semana em que se comemora o Dia do Defensor Público, tomamos a iniciativa mais uma vez de vir até a praça para ter essa aproximação do cidadão, justamente para fazer esse canal entre ele e o Poder Judiciário, se for o caso. A unidade móvel fica no largo até sexta-feira, sempre das nove da manhã às quatro da tarde. Os defensores e funcionários esclarecem sobre as áreas de atuação e até encaminham casos pontuais. E muita gente sai com as dúvidas esclarecidas. A defensoria pública é destinada para a população carente, pessoas que não tenham condições de pagar um advogado. As pessoas podem procurar um advogado particular, mas também a Defensoria Pública, que é esse momento em que a pessoa externa seu problema e o Defensor Público pode auxiliar e pode resolver as questões na esfera extrajudicial sem entrar com a justiça, mas também entrar na justiça quando for preciso. Dependendo da competência ou da instituição a ser acionada, a assistência jurídica cabe à Defensoria Pública do Estado ou da União. O princípio é o acesso de todos à justiça. O pobre é muito mal informado, com pouco estudo. E a gente também não procura, porque às vezes a gente tem medo de uma incomodação. Já saio daqui com uma baita de uma informação. Baita de um serviço já feito para a Defensoria Pública. O Brasil é o único país da América Latina a figurar no ranking dos dez maiores mercados do comércio eletrônico no mundo. No passado, o país cresceu 22% em relação ao mercado global, segundo dados da consultoria especializada do setor e-marketer. Mas se, por um lado, o e-commerce facilita a vida de muita gente, também pode trazer dor de cabeça para alguns consumidores. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Bruno Mirage, que é advogado, membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Bom, Bruno, apesar de haver uma legislação específica no setor, existem... Se enfrenta muitos problemas essa questão da compra online. Pode enfrentar muitos problemas. O que pode se enfrentar quando a gente vai fazer o compra online? Quais são os cuidados que o consumidor deve ter ao comprar online pela internet? É, na verdade, a internet é um campo, na verdade, de comércio bastante diferente daquilo que nós vimos enfrentando, por várias razões. O comércio na internet, ele pode ser cada vez mais internacional. Portanto, eu estar aqui no Brasil comprando um produto ou contratando um serviço de um fornecedor em outro país. A internet também, ela traz a questão da desmaterialização, porque, por vezes, eu não enxergo o contrato, eu não tenho o contrato em papel. O próprio dinheiro é desmaterializado, se paga normalmente com cartões, de débito, de crédito, sobretudo de crédito. E também nós temos a figura do fornecedor, que ele não é conhecido necessariamente do consumidor. Nós, ao adquirirmos um produto pela internet, estamos contratando com um site, prestando informações para esse site, que em tese não se sabe necessariamente onde ele está situado, nem quem são as pessoas que operam ele. Então, os grandes cuidados ao celebrar o contrato pela internet, no comércio eletrônico de um modo geral, diz respeito, em primeiro lugar, a ter informações sobre o site com o qual se está celebrando esse negócio. Ou seja, fornecedores que tenham já um certo reconhecimento no mercado, fornecedores que tenham, digamos, uma experiência no mercado e que tenham o mais possível de informações para o consumidor. Que tipo de informação? Um endereço geográfico em que ele possa ser localizado. O CNPJ, eventualmente, se houver, formas que eu tenha de localizá-lo na hipótese de eventualmente haver algum problema ou haver algum desacerto entre as partes. Da mesma maneira, a questão da segurança dessa compra, segurança essa, sobretudo em relação aos dados que o consumidor vai fornecer para o site. Então, temos desde dados relativos aos meios de pagamento mesmo, número do cartão, data de vencivalidade, código de segurança, etc. Até dados pessoais, endereço, dados de identificação pessoal, documentos, CPF, etc. que só se deve dar, normalmente, quando se tenha alguma certeza, ou melhor, alguma segurança em relação a esse site. Hoje, não existe uma legislação específica? Existe uma legislação específica para a compra do comércio eletrônico ou se utiliza o Código de Defesa do Consumidor? Hoje, se utiliza o Código de Defesa do Consumidor, no Brasil, há um projeto de lei em tramitação no Senado para se atualizar, se modificar pequenas questões do Código de Defesa do Consumidor, trazendo normas mais explícitas sobre comércio eletrônico, mas hoje, mesmo não tendo ainda havido aprovação desse projeto, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que vai garantir oferta vinculando o fornecedor, que vai garantir o direito de arrependimento do consumidor, que é aquele direito que qualquer consumidor, independente de ter feito essa compra na internet ou não, feito também compras fora do estabelecimento comercial, tem até sete dias para se arrepender da compra feita. Por que esse prazo de sete dias existe? Justamente porque, no mais das vezes, a compra feita pela internet ou feita fora do estabelecimento comercial, o consumidor nem sempre tem acesso ao produto que ele está comprando. Ele vê uma foto, ele vê uma informação, mas não tem acesso ao produto. Quando ele passa a ter acesso a esse produto, ele pode ver que aquele produto não era exatamente o que ele estava imaginando. Pode se arrepender, né? Pode se arrepender, simplesmente, independente de qualquer outra motivação. Então, basta ter mudado de ideia e tem sete dias para fazer isso, remetendo o produto novamente e volta para o fornecedor e recebendo o dinheiro de volta. Por exemplo, no caso do consumidor, sempre ocorre de haver, pode ocorrer uma desavença entre o consumidor e o que vende. De que forma pode se proceder a partir disso? É, esse é um dos grandes desafios que hoje se tem até pela falta de uma legislação específica. No comum, sabendo-se onde está o site situado, se tem o endereço, etc., os meios tradicionais. Procon, órgão de defesa do consumidor e mesmo, eventualmente, não se solucionando por meio de uma demanda judicial. Sempre se recomenda, é claro, que antes de tomar essas medidas, se procure o próprio fornecedor. Alguns sites mundiais, de abrangência mundial, e aí eu cito sempre os famosos sites chineses. Sim, justamente, isso acho que são, muita gente está comprando, é uma febre. É uma febre, hoje é a febre de compra por preços bastante reduzidos. Esses sites chineses inventaram, ou construíram, um mecanismo muito interessante de disputa de controvérsias dentro do próprio site. Se o produto não chegou, demorou muito a chegar, ou chegou e não era aquilo que se imaginava, pode-se fazer uma reclamação para o próprio site. E tem, com razoável sucesso, funcionado e o site devolvido os recursos pagos pelo consumidor. Agora, é a exceção, não é a regra. Esse é um modelo de um grande site, como é o caso desses sites chineses. Agora, no comum, vamos dizer assim, do comércio eletrônico, as alternativas continuam sendo as mesmas. Órgãos de defesa do consumidor, administrativos, justiça, justiça especial, dependendo da situação, porque aí sim se aguarda uma mudança de legislação que possa criar um mecanismo efetivo, sobretudo considerando a questão da internacionalidade do comércio eletrônico. Daquilo que for em sites nacionais, as soluções se adequam hoje e funcionam muito bem. Naquilo que são sites fora do Brasil, e esse também é um cuidado que o consumidor deve ter, aí essas soluções devem ser ainda construídas pela legislação. Advogado Bruno Mirage, membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul, agradecemos a gentileza aqui. Muito obrigado por os esclarecimentos. Obrigado, é um bom dia. Calçadas irregulares, buracos, passagens obstruídas. São muitos os obstáculos encontrados nas ruas da capital que representam risco aos pedestres. Na calçada, um buraco ou um desnível no meio do caminho são premissas para um acidente. Muito desnível, tem bastante. Inclusive, a semana passada eu caminhando aqui quase virei meu pé. Aqui um caminhão deixou a laje solta. Quem mandou consertar a calçada? É, o próprio dono do prédio aí que está fazendo. O mercado é do mesmo dono do prédio. Está correto. Pela lei municipal, a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel e deve garantir o trânsito dos pedestres. Mas é só andar pela cidade para encontrar problemas. Caçamba de entulho não pode ficar sobre a calçada. Também são proibidos os fradinhos, os postes de concreto que impedem estacionamento, como estes em várias ruas do entorno do Estádio Olímpico e que estão por toda a cidade. Nos dias de jogo, estacionava em cima das calçadas também, né? Muito. O fradinho é um obstáculo que se coloca na calçada. Ele era permitido hoje e não é permitido mais, exceto em algumas situações. Ele tem que ser analisado pela IPTC e aí depois ser autorizado pela SMOV. Aquele fradinho que está no meio do passeio, ele não é permitido. Isso aí atinge completamente a questão da acessibilidade. Outra irregularidade bastante comum é utilizar a calçada como uma extensão do canteiro de obras. Aqui, por exemplo, eles não só espalharam a areia pelo passeio público, como afastaram o container da coleta seletiva praticamente para o meio da rua. Para passar, é preciso desviar pela rua, entre os carros estacionados. Além disso, a cada chuva, a areia escorre e entope o bueiro. Vai toda a água para dentro do bueiro, tranca o bueiro, né? E acaba entrando, tendo infiltração lá no nosso subsolo. Isso acontece quando? A cada chuva, como é que é? Cada vez que chove, que tem areia aqui, leva tudo lá. A denúncia deve ser feita pelo fone 156, inclusive nos casos de equipamentos públicos sobre a calçada, como este bueiro com a tampa quebrada. O próprio 156 direciona ou para a SMOV ou para a SMURB, que a SMURB é responsável pela fiscalização da obra. E aí se faz a visita e se constata se realmente está obstruindo o passeio, ou com lixo, ou com caliça, ou com material da própria obra, essa obra vai ser notificada. O programa Calçada Certa da Prefeitura de Porto Alegre notificou só neste ano 5 mil pessoas para reparos ou até a reconstrução do passeio em frente à casa. Os novos projetos só são liberados com calçadas que contemplem a acessibilidade, com rampas para cadeirantes e piso tátil para deficientes visuais. 18 de maio, dia nacional da luta antimanicomial. Especialistas da área da saúde defendem o tratamento de transtornos psíquicos por meio da socialização dos indivíduos e não a utilização de hospitais psiquiátricos, conhecidos como manicômios. Em Encantado, a 144 quilômetros de Porto Alegre, o esporte propiciou neste final de semana integração entre usuários e profissionais dos serviços de saúde mental que integram a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. A reportagem é da TV Univates. Doze equipes, cerca de 400 atletas. Quarta edição do Campeonato Intermental. Jogos de futsal entre usuários e profissionais de Centros de Atenção Psicossocial CAPES. Existe uma expectativa anual para que esse jogo aconteça. Essa competição. Na realidade, é uma competição, mas todos nós somos ganhadores. Todo mundo sai com medalha. Não existe o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Giovanni é usuário do serviço mental do Hospital Santa Terezinha de Encantado. Não praticava esportes há um bom tempo. Mesmo assim, não deixou de participar. Estou parado, faz 10 anos que eu não jogava mais. Estou todo cansado. É muito bom. Dia de se divertir, seja para a saúde do corpo ou da mente. Joguei no esportebol amador, aí no município de Mussum. Depois eu não joguei mais, né? Parei de jogar. Fizeram o convite lá no CAIS para jogar futsal. Daí eu aceitei o convite para me divertir um pouquinho. A gente tem várias oficinas, por exemplo, de esporte, de artesanato, de cultura na atenção básica, junto às unidades de saúde. É uma resposta que a gente está dando de que a gente pode construir, sim, várias alternativas de cuidado. E esse evento de hoje marca o esporte também, que é uma forma de integrar, de movimentar o corpo, de trazer essa questão da vivência, né? Que é para além também, às vezes, de segregar, de só internar, né? Muito bem. A gente tem hoje estreia aqui na TVE, aqui no programa Canal Aberto. A gente está recebendo aqui no estúdio. E durante toda a semana vai fazer um comentário esportivo a respeito de diversos esportes, que é o Farid Germano Filho. Tudo bem, Farid? Tudo bem, Marcelo? Tranquilo. Boa tarde para você, boa tarde para a Lívia. Farid, que já participou de diversas coberturas, né, Farid? É verdade. Coberturas e futebol, geralmente, é o que é mais marcante, né? É, mas participamos também de basquete, de futsal, do próprio vôlei. Vários esportes amador, que amador só no nome, né? Hoje não existe mais esporte amador. E nós temos, né, Marcelo, e telespectadores da nossa TVE, não dê meu boa tarde ao nosso telespectador, porque a TVE mapeia todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, começou a Série C do Campeonato Brasileiro. O campeonato foi Juventude e... Juventude Brasil de Pelotas. E no segundo tempo, Juventude, com a entrada do Paulo Baier, o velhinho Paulo Baier... Velhinho bom de bola, o Paulo Baier, né? 40 anos, entrou um pouco fora de forma, mas mostrando que tem bola no corpo, como se diz popularmente. E mostrando bola no corpo, ele virou o jogo, ele conseguiu... Virou o jogo não, o placar não. Ele virou a maneira do Juventude jogar e o Juventude chegou ao empate em 1x1 com a equipe do Brasil de Pelotas. Foi um resultado justo para o Juventude, treinado pelo Piccoli, e para o time do Brasil de Pelotas, treinado pelo Rogério Zimmermann. Mas teve outro empate também, né? Teve outro empate. Os gaúchos começaram empatando. E os dois por 1x1. No sábado, com transmissão da TVE, e só a TVE transmite com exclusividade o Campeonato Brasileiro da Série C, o Juventude e Brasil, Brasil e Juventude empataram em 1x1. E ontem, o Caxias empatou em 1x1 com o Madureira, lá em Caxias do Sul. E a gente vai ver a lambança, Marcelo, que foi ver... O primeiro gol do Madureira, né? O primeiro gol do Madureira, rapaz. Olha aí, repara. Olha só. Que loucura. Olha o Madureira comemorando. Está de centenário. E agora já temos o gol do... Do Caxias, né? Do Caxias. O gol do empate foi marcado ao segundo tempo. Mas o primeiro gol, o primeiro gol do Madureira, é aquela falha considerada imperdoável, né? Imperdoável do goleiro. O jogador do Caxias tinha o domínio da bola, e ele acabou entregando para o João Carlos, e o João Carlos acabou fazendo aquela lambança toda. É sempre importante, Marcelo, lembrar os nossos telespectadores como funciona a Série C. A Série C do Campeonato Brasileiro tem dois grupos, Grupo A e o Grupo B. Cada grupo tem dez times, perfeito? Totalizando na Série C, vinte equipes. Os gaúchos estão no Grupo B, Juventude, Brasil e Caxias. Classificam de cada grupo, Grupo A, quatro primeiros colocados, Grupo B, os quatro primeiros colocados. E aí, o que se tem? A gente tem um mata-mata. Estamos vendo o gol de novo, né? Gol do Madureira. Esse gol do Madureira é um gol antológico, né? Meu Deus, o goleiro do Caxias até agora, nesse momento, deve estar pensando, meu Deus, o que eu fiz. E aí, o gol de empate do Caxias para a alegria da torcida Grenat. Então, classificam os quatro primeiros. Os dois últimos de cada grupo são rebaixados para a Série D. E é muito importante a gente frisar para o nosso telespectador a importância, com o perdão da redundância, desta competição para os gaúchos. O Brasil de Pelotas, que foi terceiro colocado no Brasileiro em 1985 e tem uma das maiores torcidas do Rio Grande do Sul. O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil e, dez anos seguidos, esteve na Elite, na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Caxias, rebaixado esse ano no Campeonato Gaúcho, para a divisão de acesso, tem mais do que nunca a obrigação de voltar. Tá certo, Farid. Amanhã tu volta com mais comentários esportivos aqui, né? Amanhã tem muito mais aqui na nossa TVE, com exclusividade, Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Obrigado, Farid. Obrigado, Marcel. A quinta edição do Dança Porto Alegre apresentou 65 horas ininterruptas de espetáculos e aulas. Grupos diversos, grupos de diversos estados apresentaram danças de todos os ritmos. O evento, que é considerado o maior festival de dança de salão do sul do Brasil, começou na sexta-feira. Os espetáculos de vários estilos musicais foram no palco da Igreja da Pompeia, no bairro Floresta. Bailarinos e grupos de dança gaúchos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, principalmente, participaram do baile oficial sobre o palco. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Mundial dos Museus. E nós vamos ao vivo, até os estúdios da FM Cultura, conversar com a jornalista Lena Kurtz, especialista em artes visuais. Boa tarde, Lena. Tudo bom? Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores e ouvintes da FM Cultura. Porque esse 18 de maio de 2015, Lívia, ele também é o momento em que há essa integração inédita entre a FM Cultura e a TVE. Uma parceria, realmente, que a gente espera que seja super exitosa. Nós estaremos aqui, eu e meus colegas da rádio, a Prata da Casa, todos os dias, mais ou menos, nesse horário, dando informações a respeito de temas que nos são caros. E começa comigo, então, falando sobre artes. Nesse dia, como tu já mencionasse, Internacional dos Museus. Os museus que são as casas que abrigam tudo aquilo que o gênio humano é capaz de produzir. Não apenas arte, mas como esse é o assunto que me toca, eu vou fazer a homenagem a esse dia, mencionando o nosso caçula aqui, que é o Museu da Fundação Iberê Camargo. O museu que foi construído para abrigar o acervo deste, que é o maior pintor expressionista brasileiro. Não apenas gaúcho, ele já extrapolou aqui as nossas fronteiras. Mas a fundação aqui é nossa e está instalada na nossa cidade. É um prédio que foi construído pelo arquiteto português Álvaro Siza. Ele é considerado um dos cinco maiores arquitetos do mundo. Ele é referência para muitas obras arquitetônicas. E ele fez um trabalho que, mais do que arquitetura, é realmente uma obra de arte. Apesar de que há algumas discordâncias em relação a isso, há pessoas que não gostam muito, tem uma questão estética, porque acham que é um bloco de concreto. Mas, de fato, quando ele lançou o projeto, em 2012, ele ganhou a Bienal de Arquitetura. Ele ganhou o prêmio Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza neste ano. E o prédio, para quem não conhece ou para quem conhece, vale relembrar, ele é retangular. Ele fica ali no final da Avenida Padre Cacique. Eu, particularmente, sou muito fã do projeto. Acho que lembra muito o Guggenheim de Nova Iorque. Mas acho que, além da arquitetura que é retangular, com aquelas, digamos, alças por fora que internamente comportam as rampas que sobem pelos andares do prédio, que são cinco andares, ele traz uma experiência muito interessante, principalmente para uma pessoa como eu, que sou porto-alegrense, nascida no Rio de Janeiro, vim morar aqui há algumas décadas atrás e estranhava muito esse nosso distanciamento, essas costas que nós tínhamos aqui para o nosso rio, o lago Guaíba, enfim, para o nosso Guaíba. E eu creio que o Álvaro Cisa, como um bom português, que tem toda aquela história de navegação, ele colocou um projeto que é um navio estilizado com as pequenas janelas, que são como escotilhas, onde nós podemos, então, apreciar o nosso rio. Ele, em primeiro plano, com o fundo da cidade, o contorno da cidade, nos trazendo de volta o nosso rio aqui, que hoje já faz parte e que, de fato, tem, inclusive, influenciado muitos outros artistas, fotógrafos. Então, é essa a homenagem que eu faço ao Dia Internacional do Museu. Vão conhecer, quem não foi ainda, Fundação Cultural Iberê Camargo. Obrigado, Lena. Sem dúvida, uma bela obra. Até mais. Até mais. No último sábado, a URGS realizou o evento Portas Abertas. A iniciativa é voltada à comunidade em geral, especialmente estudantes de ensino médio e vestibulandos que querem conhecer a universidade. O evento ocorreu em todos os campi da universidade e foi coordenado por alunos e professores da URGS. Os visitantes conheceram instalações, receberam palestras sobre as políticas da instituição e explicações sobre a dinâmica dos cursos mantidos. O Portas Abertas acontece todo ano, no mês de maio, e desde 2003, atrai um público considerável de todo o Estado. Nesta edição, caravanas de mais de 100 municípios visitaram a URGS. Passo Fundo terá um novo centro cultural nos próximos dias. Quer dizer, novo entre aspas. Trata-se do Teatro Múcio de Castro, que passou por reformas que duraram mais de um ano e que foi reinaugurado recentemente. A reportagem é da UPF TV. Depois de mais de um ano, as cortinas se abriram. As luzes voltaram a acender. O palco brilhou novamente. A casa estava lotada. O motivo? O Teatro Múcio de Castro volta a abrir as portas para a comunidade e de cara nova. A Prefeitura de Passo Fundo está entregando para a comunidade novamente o Teatro Municipal, que tem um carinho tão grande de toda a comunidade cultural. Um espaço completamente adequado, todo acessível, com todo o potencial para servir os nossos artistas e receber espetáculos de todo o Brasil. O prédio, inaugurado há 126 anos e que se tornou teatro somente a partir de 1991, recebeu um investimento de mais de 920 mil reais com recursos próprios do município. A reforma envolveu a restauração da fachada histórica e recuperação do telhado e esquadrarias. Também foi feita a substituição completa dos carpetes, poltronas e cortinas. O prédio recebeu pintura nova, banheiros novos e ainda foi ampliado o acesso dos camarins ao palco. Tudo garantindo a acessibilidade com base no direito universal de acesso aos estabelecimentos públicos. Nós estamos não apenas entregando o teatro completamente recuperado, renovado, pronto para uso, mas estamos recuperando mais um espaço público devolvido à cidade como deve ser. Espaços públicos para a utilização plena da população. E aqui, num ambiente que é de muito respeito à cultura, à arte, um lugar para que a cidade viva muitas emoções. O espetáculo de reinauguração reuniu a comunidade, artistas passofundenses e representantes do poder público municipal e estadual. Uma noite cheia de boa música, com direito a espetáculo de dança, intervenções artísticas e algumas surpresas. Uma alegria tanto para o secretário e tanto para o artista, né? Como secretário, eu fico muito feliz em uma cidade como Passo Fundo, fazendo toda a lição de casa, restaurando o prédio, entregando isso com muito apuro, muita qualidade, de camarim, de palco, de chegada, acesso, tudo. Uma obra perfeita que reúne passado, presente e que projeta a cidade para o futuro. Meu dever como secretário da Cultura do Estado é cumprimentar e aplaudir o que Passo Fundo está fazendo. Como músico, o prefeito Luciano me desafiou, é a parte boa, né? É uma obra muito aguardada, né? Pelos moradores de Passo Fundo. Justamente, é um espaço de cultura, o que já era aberto, foi reinaugurado. Importante a questão do espaço de cultura, arte e lazer no interior do Estado se fortalecendo cada vez mais, né, Lívia? Bom, o canal aberto volta amanhã ao Meio de 30 com novas informações para você. Nesta terça-feira você vai ver uma entrevista com um advogado que há mais de três décadas defende os negros de atos de preconceito racial e também de uma nutricionista que explica como é possível alcançar a alimentação saudável. É amanhã ao Meio de 30. Uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.